Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, então o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência resolveu convidar os demais presidentes dos outros conselhos municipais para que a gente possa dialogar sobre os avanços que estão acontecendo dentro do município referente à pessoa com deficiência. Essa reunião de hoje, ela integra a Semana da Pessoa com Deficiência, que foi iniciada aqui no município no dia 18 de agosto e segue com atividades até o dia 30 de agosto. Então, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência convocou os demais conselhos ligados aos direitos humanos para que dialogassem sobre a atual situação da política pública da pessoa com deficiência no município. Por uma questão de integração entre as pastas do controle social, então estão aqui hoje o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Juventude, o Conselho da Mulher, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, debatendo essa temática, fomentando ainda mais esse espaço de diálogo que figura essa nova roupagem que a gestão José Lito Gomes deu ao controle social no município. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.